E aí homem? Qual foi homem? E aí Pivete, qual foi? Tô com um som massa aí Pivete Tá com um som massa? Qual foi esse som? Ah você mandou no e-mail? Só tem, só tem, só tem Tá batendo certo sacan Ó pra aí velho Viu sacan Qual foi aí homem? É muito gostoso É Acorda cidade Chegou Sucesso Esse é o hino dos pretos Daquele jeito Vem bebê vem Eu sabia que você queria Eu sabia que você gostava Eu sabia que me desejava quando eu passava Você me olhava Eu sabia que você queria Eu sabia que você gostava Eu sabia que me desejava quando eu passava Você me... E eu não aguentei Tive que te amar Pra te avisar Eu quero você Sei que tu vai gostar Vai se deliciar Quando eu te mostrar Todo meu poder É agora Quando eu te pegar Daquele gentil Vai ser gostosinho No poder do pretinho Sente o 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 poder do pretinho Eu sabia que você ia, eu sabia que você ia Sabia que me desejava quando eu passava você me olhava Sabia que você ia, eu sabia que você ia Sabia que me desejava quando eu passava você me E eu não aguentei, tive que te amar, te avisar Eu quero você, sei que tu é gostar Vai se deliciar, quando eu te mostrar Todo meu poder é agora Quando eu te pegar daquele gentil vai ser gostosinho No poder do pretil, toma, 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 toma Sente o poder do pretil, vai, toma Sente o poder do pretil, sente o poder do pretil, sente o poder do pretil E a novinha tá querendo, a novinha tá querendo, a novinha tá 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 Trontas elas, tão 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 Sente o poder do pretil, toma Sente o poder do pretil, sente o poder do pretil, sente o poder do pretil Esse é o hino dos pretos, bebê Chegou, chegou, chegou Respeita, tá? Quando eu te pegar daquele jeito vai ser gostosinho Sucesso! Se inscreva no canal!